E aí, você é mãe, é isso? Qual o seu nome? Mel Chaves. Mel Chaves. Mel, você está acompanhando sua filha aqui, é? Isso. Qual a importância dessa participação de todos aqui? Inclusive a gente vê que os pais acabam desfilando também, né? É, a gente acaba desfilando, incentivando as crianças. Eu acho que o 7 de setembro não é problema da cama nenhum. Muito importante. Muito bem. Qual é a sua nenê? É, com a Ana Clara. E aí, Ana Clara, tudo bem? Tudo certo aí? Está gostando de participar do desfile? Aí, muito bem. Valeu, obrigado. Aí, as crianças com os pais participando. Legal, muito bom. Olha aí. A gente vê aqui, mais crianças participando, destacando a inclusão, a responsabilidade, a responsabilidade social com o meio ambiente também. Olha só, criança aqui no carrinho. Olha só, o carrinho enfeitado aqui. E aí, dá o tchauzinho. Valeu, obrigado. Olha aí, olha só como está. A Avenida Volta Redonda, completamente lotada. Grande participação, grande público aqui na Volta Redonda. Realmente, um momento muito interessante. E a gente tem a participação de muitas pessoas. Olha aí, as crianças, muitas crianças. Agora a gente vai aqui para... Temos mais escolas ali para se apresentar. Muita gente, realmente. Aqui é a escola comunitária Marilene Medeiros. Olha só. Olha só quanta gente. Gente, realmente. E aí, a diferença não é problema. Tudo bom, professora? É professora? É. Tudo bom, professora? Tudo bom. O que você achou da ideia de trabalhar essa questão da... da diversidade, né? A diferença, né? É importante. Você acha que a diferença realmente é o que nos une? É o que nos une. É, né? Temos que aprender a conviver com as diferenças, né? Tem que as diferenças que estão aí. É verdade. Qual o seu nome, professora? Seila. Seila. Muito obrigado. Está aí. E a gente acompanha o desfile aqui na Volta Redonda. E aqui é o Repórter Polícia. Olha só isso. Olha só isso aí. Muito bem. A gente vai acompanhando. E aí.